MÚSICA 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 Ayer, quando deixaste o meu querido Pensé que sem seus braços moriria O tempo já passou e pude saber Que estava equivocado, vida minha Agora dices que quer voltar Resulta impossível tu compreender Te quise, sufrí muito e te esqueci Se sufre, coração, que não se aprende Se aprende a querer e a sufrir E a minha mente, a olvidar também se aprende Se tu não sabe querer menos sufrir E a minha mente, a minha mente E a minha mente, a minha mente Ajuda! E eu te ensino! Claro que sim! E eu te ensino! E eu te ensino! E eu te ensino! Eu te ensino! Imposible, tu compreende Que quise, sufrí mucho y me olvidé Se sufre, corazón, pero se aprende Se aprende a creer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tu no sabes que es bueno sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender